Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor Porque né? Às vezes o cupido erra E acerta no lugar errado a sua flecha Bicho, porque quando erra Dá mó treto O cupido faz uma confusão na nossa cabeça E é uma deixa que faz sua cabeça Ficar confusa Às vezes o cupido acerta e às vezes só nos usa E às vezes abusa da nossa mente Mas nosso coração às vezes fica carente E nos traz de repente alguém diferente Sei lá, tem gente que confunde amor com o famoso gostar Mas o amor é uma junção de não querer com precisar Então vai com calma antes de se arriscar Porque às vezes a pressa de amar pode te prejudicar Aí vai te machucar Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor Quando se entregar pra alguém vai com calma Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor Quando se entregar pra alguém vai com calma Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma A inspiração, a canção, a lágrima, o tom, a cor, a dor, o sentimento e o amor Palavras que eu fiz contra o vento Mas pensando em você a todo momento Refletindo como onde e porquê No meu dia a dia eu não posso mais te ver E como disse e me ensinou o velho senhor Que o sentimento mais bonito que existe é o amor E que existem pessoas pra se amar Mas nem sempre pra junto ficar Sofrer a gente sofre, doer, claro que dói Castelos derrubados de novo a gente constrói Sofrer a gente sofre, construir pode até ser Mas eu só quero construir algo se for com você Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor Quando se entregar pra alguém vai com calma Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor Quando se entregar pra alguém vai com calma Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor 총, eu vou falar a gente vai com calma E quanto cria que 자quia, распra 50 grava 5 centri ROBPCY. Sou um sentimento, prazer, amor E a gente vai com calma Obrigado.